Os fãs pediram a volta de Homem-Aranha 4 utilizando aquela tag no final de semana E a Sony respondeu Mas depois dessas duas tags de Homem-Aranha 4 e o espetacular Homem-Aranha 3 Qual dos dois filmes vão realmente acontecer? Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira E os fãs estão pedindo, né? Os fãs estão enlouquecidos depois de Spider-Man 1 e-ron Primeiros levantaram aquela tag Pedindo a volta de O Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield Com O Espetacular Homem-Aranha 3 E agora nesse final de semana levantaram a tag Pedindo Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire Nas duas campanhas a Sony se manifestou e respondeu Ou seja, a Sony tá sabendo, gente A Sony tá ligada E eles tão sabendo que os fãs tão pedindo esses dois filmes aí E a vontade dos fãs é o que realmente a Sony tem que fazer, né? Mas depois de falar qual filme realmente a Sony vai fazer Mas antes da gente falar sobre isso Não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho, de deixar aquele like bacana Pra saber absolutamente tudo e todas as novidades Do nosso cabeça de teia Primeiro os fãs pediram a volta de Andrew Garfield Em O Espetacular Homem-Aranha 3 Eles levantaram aquela tag já Alguns dias atrás, já faz um certo tempinho E a Sony acabou respondendo isso Mas o que a Sony realmente falou? Já tinha feito um vídeo falando sobre isso Sim, vimos a hashtag Não, não decidimos quais filmes serão feitos Somos apenas a equipe social E eles não desconversaram falando isso Eles deram a entender que realmente Tão produzindo alguma coisa do Homem-Aranha Mas ainda não tinham decidido exatamente Qual projeto vai ser feito, né? E não descartaram em momento algum O Espetacular Homem-Aranha 3 Ou seja, esse filme do Andrew Garfield Tem grandes chances de acontecer Mas e o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire? Porque o pessoal levantou essa tag de novo aí, né? O Make Raimi Spider-Man 4 Sim, pra que realmente aconteça A volta de Tobey Maguire no seu filme solo Em Homem-Aranha 4 E a Sony também acabou falando sobre isso Mas não só isso O Tobey acabou falando também Que o arco dele não tava terminado O Sam Raimi falou que quer voltar E fazer Homem-Aranha 4 Segundo alguns rumores, né? A Sony já procurou Sam Raimi Pra que eles debatam e discutam O cancelado Homem-Aranha 4 Tudo isso eu já fiz vídeo falando também sobre isso Mas o que a Sony realmente falou Sobre a tag Homem-Aranha 4? Bem, isso foi divertido para as nossas menções hoje Tem diferença aí Olha que grande diferença É que esse mesmo perfil da Sony Provavelmente a mesma pessoa que trabalha nesse perfil Falou sobre um filme e o outro No primeiro filme lá O Espetacular Homem-Aranha 3 Eles não descartaram E disseram que estão vendo o que vão fazer Nesse segundo aí Que é o Homem-Aranha 4 Eles acabaram não respondendo nada Eles fugiram do assunto Eles simplesmente Disseram Fizeram uma piadinha ali Só isso Só uma piadinha Disseram que estão sabendo e tal E só isso E é aí que está a grande diferença Porque para Espetacular Homem-Aranha 3 Eles acabaram falando realmente Que tem um projeto Que eles ainda não sabem o que é Mas que tem alguma coisa Eles deram a entender isso Que tem alguma coisa E é óbvio Que o filme do Morbius Com aquela coisa do Abutre toda Isso acabou juntando as peças E a gente sabe que vai ter um Homem-Aranha Nesse universo E que a gente não sabe quem é Muito provavelmente o Andrew Garfield E quando a Sony foi perguntada Sobre o Espetacular Homem-Aranha 3 Através daquela tag O pessoal meteu pressão Eles disseram que ainda não sabem O que é que vai rolar Mas que estão planejando alguma coisa Já sobre o Homem-Aranha 4 Foi só um comentário vago Eles simplesmente disseram Que foi divertido e tal E nada mais Isso é uma diferença gigantesca Do discurso da Sony Sobre um filme E sobre outro filme Eles fugiram praticamente do assunto Uma conclusão Falando sobre tudo isso É que Espetacular Homem-Aranha 3 Realmente está muito mais próximo De acontecer Do que Homem-Aranha 4 Isso significa que Homem-Aranha 4 Do Tobey Maguire Pode não acontecer Para que só aconteça O Espetacular Homem-Aranha 3 De Andrew Garfield Não Só que simplesmente Pelo que está aparecendo ali Pelo discurso da Sony Realmente O que eles estão fazendo É estão desenvolvendo Primeiro O Espetacular Homem-Aranha 3 Do Andrew Garfield Provavelmente para inserir ele Nesse universo de vilões da Sony E o Tobey talvez esteja ainda Em negociações Talvez isso demore um pouquinho mais Talvez o projeto Homem-Aranha 4 Ele fique um pouquinho para depois Porque ainda está realmente No início Sabe Exatamente no início Eles estão Em negociação com o Sam Raimi O filme do Sam Raimi Ainda nem estreou Vai estrear em março Que é o Doutor Estranho No Multiverso da Loucura E eles já procuraram O diretor Então é bem provável Que eles vão fazer Uma negociação Eles vão conversar Vão fazer várias reuniões E não tenha absolutamente Nada definido ainda Além disso De pequenos detalhes De pequenas conversas Já o Espetacular Homem-Aranha 3 É muito provável Pelo que a Sony está falando E pelo que o rumo Que a Sony está tomando Nesse universo Então é bem provável Que ele já esteja Não numa fase de pré-produção Mas já numa fase De começar esse projeto E em seguida Lançar realmente Porque o discurso Entre um e outro É completamente diferente É só a gente interpretar Não adianta Mas diz aí Qual dos dois você quer ver Se pudesse escolher só um Qual dos dois O Espetacular Homem-Aranha 3 De Andrew Garfield Ou Homem-Aranha 4 De Tobey Maguire Comenta aqui embaixo Mas então tá pessoal Vou deixar aqui na tela Uma playlist completa E mais um vídeo Falando tudo sobre O nosso Cabeça de Teia Até mais Até mais E aí Obrigado.